Às vezes parece ser difícil amar, amizade é saber entender que ninguém é igual a ninguém e que são nossas diferenças que nos tornam muito mais interessantes. Diz que ninguém é igual a ninguém, todos nós sabemos sobre isso, mas poucos entendem o porquê. Na verdade é porque somos egoístas demais ao ponto de queremos que todos nos entendam sem ao menos nos esforçarmos para entender os outros. Deus, sempre queremos ter a razão em nossos atos e palavras e nem conseguimos às vezes vê-la em atos e palavras de outras pessoas. Será que estamos nos esquecendo do verdadeiro significado da palavra amizade? Amizade é o sentimento fiel da afeição, da ternura, da estima e do apreço. Não nos esqueçamos disso. E não sou eu que digo. É o próprio dicionário que interpreta. Mas poucos de nós entendemos esse significado. Às vezes passamos ao lado de alguém que necessita de ajuda e nem sequer sorrimos. É a falta da solidariedade de que devemos praticar. Comecemos com um simples sorriso. A maioria de nós desconhecemos o valor de uma motivação sensata. Quando entendermos isso, a vida muda para melhor. Evitemos nos fecharmos dentro de nós mesmos com as ideias, palavras ou pensamentos mesquinhos. Aprenderemos mais quando ao menos ouvirmos as pessoas que estão do nosso lado. Usando a nossa paciência e é importante entendermos o que elas dizem, sem reagirmos. E qual o significado de tudo isso? O significado é simples. Trata-se de usarmos o equilíbrio nas respostas para depois tentar ajudar. Todos nós temos um pouco do egoísmo enraizado em nós mesmos. Não existe dúvida. Pensando que tudo deve acontecer do jeito que esperamos que aconteça. E queremos que aconteça. Podemos combatê-lo sim. Se conseguirmos ao menos considerarmos um pouco os interesses dos outros também. Diante disso, estamos exercendo a caridade que nos faz melhores em todos os sentidos. Essa é uma forma de adquirirmos e mantermos mais os amigos perto de nós. Nos perguntamos às vezes, será que somos bons e verdadeiros amigos? Aprendemos a perdoar? Compreender melhor? Porque aprendendo a perdoar, nós passamos a olhar melhor os outros lugares, que não sejam apenas os nossos lugares. Está na hora de procurarmos enxergarmos as qualidades nos outros, antes de enxergarmos apenas as nossas qualidades. Interessante como vemos rapidamente os defeitos dos outros, né? Enxergamos rápido e nos irritamos quando alguém aponta os nossos defeitos. O ideal seria aceitarmos as observações, calados e no silêncio das nossas almas, tentarmos verificar se são reais. E tentar corrigi-los. Temos certeza de uma coisa. Gostamos quando as pessoas elogiam os nossos talentos. E será que estimamos elogiar os talentos que não sejam os nossos? É importante buscarmos sem exagero valorizar os dons do próximo. Isso melhora a autoestima das pessoas. Aprendemos também a saber ouvir. Tem momentos em que o silêncio é o maior dos conselheiros. Pois, amigo, nem tudo será canção bonita aos nossos ouvidos. E eu pergunto, será que sabemos falar? Não falar qualquer coisa, mas palavras que estimulem alguém e que sejam justas, que não agridam. Às vezes nos tornamos juízes dos outros, se ao menos sabermos entender as leis. Mas, Cristo já dizia, não julgueis para não serem julgados. E a história já nos conta que sabermos ser bons amigos, denota que aprendemos muito sobre as leis do amor. E ainda há um ditado popular que inventa que ser amigo de alguém mais próximo é fácil demais. E mais fácil ainda de se tornar inimigo. Será que é verdade? Mas será que somos amigos quando não expressamos o que deveríamos ter dito ou feito? O que achamos justo? Será que somos amigos quando escondemos de alguém aquilo que mais importa para viver? A arte de ser amigo nos leva a perdoar, a entender, a escutar, a estimar, a valorizar, a ensinar sem esperar receber nada, sem receber algo em troca. Uma boa amizade é igual a uma boa árvore que dá sombra, dá flores e dá frutos. Que bom quando aprendemos o sentido da vida e repartimos com o outro pão de cada dia. As leis divinas nos ensinam o caminho aonde chegarmos ao verdadeiro tesouro, a completude do amor verdadeiro. É importante saber dizer que a vida sem Deus é nada. E saber entender a sabedoria maior do Pai que nos envolve é mais importante. A amizade que Deus tem por nós é incomensurável. Não podemos nunca comparar nem de perto com a amizade que temos para com os nossos semelhantes. Mesmo que esta amizade seja bem sincera e profunda. Mas sermos amigos sinceros nos indica o melhor caminho para seguirmos juntos. Ser amigo é dividir o fardo quando você ou outro não aguenta mais carregar. É criar em nós a beleza e perfeição ímpar que Deus reconheça. Quando chegamos a esse status, conseguimos o poder da escolha. Aí conseguimos angariar a confiança que nos alicerça a amizade sincera. Onde os amigos falam a mesma língua e alimentam o amor que faz crescer sobre a face da terra. Foi Jesus que nos ensinou. Amai ao vosso próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Eu repito. Jesus é o amigo incondicional das nossas vidas. Essa frase que Jesus é o amigo incondicional das nossas vidas foi dita por Divaldo Pereira Franco. Um grande homem. Fica aqui o nosso abraço amigo. Kauaraura. Tchau. E aí